Ba-ba-ba-ba Sobrando 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 Anjo cara Está curtindo parecendo fera Voando baixo entre o menos da minha fé É indo mais tão longe, é lindo e doce em Ribeirão Toda iluminada, feita o céu no chão Nada acaso nada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Depois do churrasco É um churrasco É isso mesmo? É Vai A saudade já não cabe no meu coração É que o cara tá fugindo, parecendo fé Voando baixo entre o menos da minha fé É indo mais tão longe, é lindo e doce em Ribeirão Toda iluminada, feita o céu no chão Nada acaso nada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Toda iluminada, feita o céu no chão O meu amigo, o meu irmão, eu já deixei pra trás É entubiada, entrando em Goiás Quase que eu decolo aqui no avião Ei, Goiânia Não tem pra segurar a barra, então vamos ver Ei, Goiânia Ao invés de olhos lindos que eu já tenho Ei, Goiânia Se me chamam com venceiro, só me não tem hora E é por isso que eu mando em alta vocação Deixo o asteroide na escuridão O pneu do carro parece um chão Só vai estar na cerca, tá chegando o dia Mas é que valeu a pena ter ter correria Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ao invés de olhos lindos que eu já tenho Ei, Goiânia Não tem pra segurar a barra, então vamos ver Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia